Música Olá, em 19 dias de trabalho a operação Agatha 7 chegou ao fim com a apreensão de mais de 25 toneladas de drogas, como maconha, cocaína e crack. Os militares também prestaram serviços à população nas áreas social e de saúde. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o vice-almirante Luiz Henrique Carolli, subchefe de operações do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Tudo bem? Então, obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, prazer é nosso. Bom, foram apreendidas mais de 25 toneladas de entorpecentes, né? O que esse número representa? É, nas estatísticas que nós temos da operação, esse número representou um recorde. Explicado, primeiro pelo perímetro coberto, que foi toda a fronteira terrestre do Aipaca e Uxuí, e também pelo maior período. Normalmente, as operações anteriores variavam em torno de 15, 14 dias, essa teve um pouco mais. Então, isso tudo justifica essa apreensão, essas apreensões, não só essas, como outras que foram realizadas. Como é que é a atuação durante a Operação Ágata 7, né? Como é que vocês trabalham? Como é que é feita essa repressão? Enfim, como é que é na prática? O propósito da Operação Ágata é contribuir com a segurança pública. Então, as Forças Armadas, pela sua capacidade logística e de atuação ao longo de toda a fronteira, elas apoiam as agências. Então, o planejamento é feito de forma integrada com as agências, para que o trabalho das Forças Armadas amplie e dê maior capacidade a essas agências cumprirem as suas atribuições constitucionais. Então, as Forças Armadas, elas não têm a pretensão nem o desejo de substituir a atribuição legal de cada agência dela, e sim de contribuir para isso. E, geralmente, envolve quantas pessoas, né? Qual foi o efetivo, por exemplo, agora na Operação Ágata 7? É muita gente que participa? Sim. Das Forças Armadas, girou em torno de 32 mil pessoas, 32 mil militares, entre homens e mulheres. E das agências, em torno de 1.500. Em que regiões vocês atuaram, né? O senhor falou que foi do Oiapoque ao Chuí, né? Toda a fronteira terrestre. Região da fronteira terrestre. Qual foi a realidade que vocês encontraram nessas regiões? É, as Forças Armadas, elas estão acostumadas a operar nessas regiões. Essa operação não é a única operação que nós fazemos ao longo do ano. As Forças Singulares, elas realizam operações individualmente e nessa Ágata, característica especial da Ágata, que elas atuam de forma conjunta, apoiando as agências. Então, é uma operação que nós chamamos de interagências, né? E há alguma parceria, por exemplo, com as forças, com os militares, né? Dos países vizinhos? É, de certa forma, sim. Nós informamos aos países vizinhos que nós vamos realizar essas operações e normalmente eles mandam observadores militares para acompanhar as operações. É uma forma de mostrar que nós estamos atuando de forma, vamos dizer assim, de uma forma amistosa, uma forma que não agride a soberania do país vizinho. E os dois lados ganham, né? Os dois lados ganham. Afinal de contas, se trata de segurança, né? Exato. Inclusive, alguns países realizam operações paralelas à nossa no mesmo período. Isso acontece também. E onde é que foi que vocês apreenderam o maior volume de drogas? Elas foram bem distribuídas entre a região sul e a centro-oeste. Mais ou menos meio a meio. A norte um pouco menos. As apreensões na região norte, elas se devem mais a madeireiras, a extração ilegal de madeira, minérios e pistas clandestinas, outro tipo. Na verdade, o país, por ser um país muito diferente, a geografia do país ao longo da sua fronteira ser diferente. Então, o tipo de ilícitos que é combatido ou encontrado, apreendido, varia um pouquinho de região para região. E essa diversidade é um fator que dificulta a atuação dos militares? Eu diria que não, porque as forças que atuam nessas operações são as forças das regiões, dos estados, dos locais. Que já estão acostumadas, né? Já estão acostumadas, elas conhecem o ambiente de operação, elas têm conhecimento de ilícitos, os setores de inteligência têm conhecimento. E eles atuam sempre em conjunto com as agências. Então, isso aí traz uma sinergia muito positiva para a operação. Como é que é a preparação de uma operação como essa, que é tão grande, que envolve tanta gente? Ela começa com o planejamento das forças armadas em termos estratégicos, operacionais, em termos de nível mais alto. E ela vai sendo planejada nos níveis mais baixos. E as agências, elas contribuem nesse planejamento nacional e também no local. Então, por exemplo, nós temos representantes de agências que participam no planejamento aqui em Brasília e outros que participam no local. Então, com isso, nós vamos detalhando o planejamento e permitimos à agência apresentar demandas para que a gente possa atender. Por exemplo, um fiscal do Ibama que queira inspecionar uma extração ilegal de madeira no meio da floresta amazônica. Ele normalmente não tem como chegar lá. E, às vezes, não tem nem proteção individual, que seria perigoso ele chegar numa atividade ilícita sozinho, com várias pessoas. Então, as forças armadas proporcionam isso, levam o fiscal lá e, além de garantir a segurança. Ou seja, as forças criam as condições para que os fiscais atuem na sua atribuição legal. Quantas operações como essa são feitas durante o ano? São muitas. Em termos conjuntos, normalmente nós fazemos três operações águas ao longo do ano. Normalmente. Bom, essa é a sétima edição, né? O que que já mudou desde a primeira edição até agora? É, a característica, a diferença dessas sétima prazes anteriores foi que essa abrangeu toda a fronteira terrestre, né? É importante que a gente diga que a Ágata, ela está inserida dentro do plano estratégico de fronteiras. Então, já é uma coisa corriqueira, né? Que é um plano nacional, né? De governo e que prevê não só essa operação Ágata, como as operações da Polícia Federal e da Receita Federal. Então, nós fazemos essa operação, mas já a Polícia, que é temporária, mas a Polícia Federal continua a executar suas operações ao longo de todo o ano. Então, normalmente nessas operações Ágatas, os ilícitos são represados. E quando tentam cruzar depois, normalmente as apreensões da Polícia Federal e da Receita são significativas. Bom, o senhor falou que foram apreendidas, né? Madeira, drogas, o que mais? Armas também? Armas, cerca de quase 100 armas, munições as mais diversas, madeira ilegal, contrabando de cigarro e outros tipos de contrabando de escaminho, agrotóxico no sul, minerais, minerais... Então, foi bem abrangente, né? Foi muito abrangente. E nesse tipo de operação também ocorrem prisões? Também. Alguns procurados pela Justiça foram capturados. O número de veículos inspecionados passou dos 100 mil veículos, embarcações no mar, em rios. Ou seja, é uma atuação bem ampla, né? Agora, como manter tudo o que foi conquistado durante essa Operação Ágata 7? Como continuar mantendo a ordem, né? É, as Forças Armadas, elas fazem operações singulares, individualmente, em cada região da sua atribuição. Agora, os órgãos federais e estaduais, eles continuam desempenhando esse papel ao longo do ano. Então, a Operação Ágata é uma coisa pontual, limitada no tempo, mas existem outras operações que continuam fazendo esse papel. Agora, a Operação Ágata não é só repressão, né? Não é só a questão da segurança, né? Vocês também trabalham com outro lado, o lado social, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho o que é desenvolvido. O principal objetivo da Operação Ágata é intensificar a presença do Estado na fronteira. A gente tem regiões bem diferentes. No sul, a fronteira é muito bem ocupada. Agora, no norte, no centro-oeste, nem tanto. E nessas regiões, a gente tem populações desassistidas, pelas distâncias e pelas dificuldades do Estado proporcionar esse serviço. Então, todas as operações do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, além da parte repressiva e de controle, ela também proporciona essa parte de assistência humanitária. Então, todas as nossas operações, além da parte repressiva, nós fazemos o que nós costumamos chamar de ações cívico-sociais, que variam desde atendimento médico, odontológico, distribuição de remédio, até outros do tipo recuperar escolas, recuperar pontes, recuperar estradas, tirar a carteira de identidade, certidão de nascimento. E para isso concorrem não só as Forças Armadas, como todas as agências envolvidas na operação. Não só federais, como estaduais e municipais. Mas aí, esse pessoal, por exemplo, da área da saúde, é do Ministério da Saúde ou não? É das Forças Armadas? Eu diria que a maioria são das Forças Armadas, mas a gente tem contribuições de todas as agências e ministérios. E nessa operação em particular, nós tivemos, inclusive, voluntários paulistas, médicos paulistas, que foram para a região norte contribuir com esse atendimento médico. Então, dentistas, nós temos muitas pessoas universitárias, muitas pessoas concorrem para isso, contribuem para isso. E como é que a população recebe os militares que chegam lá para fazer esse serviço, para prestar esse serviço? Muito bem, a população recebe isso, porque normalmente, nas regiões mais inóspitas, essas populações são bem desassistidas, elas não têm esse serviço do Estado com frequência. Até porque o acesso é difícil, né? Por isso, por isso, né? Então, eles recebem muito bem. Para nós, é uma satisfação, né? Para todos os envolvidos, saber que, de certa forma, nós estamos ajudando essas pessoas, né? Contribuindo aí para o bem-estar, para proporcionar uma vida melhor para elas. Bom, então, além dessa questão da saúde, né? E da questão da segurança, vocês também prestam serviço de infraestrutura, por exemplo, recuperação de estradas, né? Reconstrução de escolas. E essa é uma tarefa que pouca gente sabe que o exército, né? Que os militares também fazem, né? É, e recuperação de estradas e de pontes também. E é muito interessante, é muito bacana e o pessoal gosta muito. As Forças Armada gostam muito, sentem muito satisfeitas de fazer esse tipo de serviço. Bom, quando é que sai a próxima operação? Bem, existia uma ideia de realizar mais uma operação no segundo semestre, mas nós sofremos alguns contingenciamentos orçamentários e nós estamos analisando a possibilidade de fazer. Agora, com certeza, no que vem nós faremos novamente. Agora, as Forças continuam fazendo suas operações regulares. Como é que vocês escolhem a localidade para fazer uma operação tão grandiosa como essa? É, normalmente, existem análises de inteligência, né? Para ver quais são os locais com maior incidência de ilícitos e também para ver que tipo de população precisa de mais apoio. E isso é conversado entre as Forças, com o Ministério da Defesa e a gente chega a essa conclusão. Isso é feito com antecedência, né? Com bastante antecedência. As prefeituras interessadas, de repente, elas podem entrar em contato com o Ministério da Defesa para fazer a demanda? É, normalmente, durante o período de planejamento da operação, o Ministério da Defesa faz contato com os governos estaduais e municipais para dar conhecimento a eles e para oferecer o apoio das forças a esse serviço. Então, normalmente, nós temos não só a parte repressiva, como a parte de assistência humanitária, assim, que é planejada e é feita, elaborada com bastante antecedência. Bom, o que a gente pode avaliar, né? Que a Operação Ágata, ela já faz parte do calendário? Ela é uma operação necessária? Ela é esperada pela população? O que o senhor poderia dizer para a gente? É, eu diria que sim. Eu diria que o plano foi assinado em 2011, né? Então, nós já estamos no terceiro ano e a expectativa é que ele se mantenha ao longo dos próximos anos, desde que exista uma decisão do governo federal. E eu imagino que as populações apreciem esse apoio, né? Mas a gente também não pode esquecer que muitas pessoas nessas áreas, às vezes, vivem dos ilícitos, né? E aí, eu acho que a gente precisa também pensar, não só em reprimir, mas criar condições para essas pessoas viverem, terem uma atividade econômica para sobreviver, para a sua subsistência. Por isso que é importante monitorar, né? Exatamente. Mas as agências, os ministérios fazem isso e as Forças Armadas também. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com você. Igualmente. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.